Enxuga esse rosto e vem aqui, vlog, como de costume Vamos conversar pra te alegrar, vem até vagabundo É dias que vai piorar, saudade vai apertar Até que você tá indo bem, mas anda aqui pra mim também Lembrar de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Aqui não é diferente, te beijo mas você não sente O mundo bateu na saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje a minha morada, a minha casinha Mesmo que hoje tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que tinha Enxuga esse rosto e vem aqui, vlog, como de costume Vamos conversar pra te alegrar, vem até vagabundo Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar Até que você tá indo bem, mas anda aqui pra mim também Lembrar de quando eu ficava acordado até tarde esperando Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir Aqui não é diferente, te beijo mas você não sente O que é bom, menina? Quando bater a saudade, olha aqui pra cima Sabe lá no céu aquela estrelinha Que eu muitas vezes mostrei pra você Hoje a minha morada, a minha casinha Mesmo que de longe tão pequenininha Ela brilha mais toda vez que tinha À você vê aqui não Eu estou aqui falando Eu só Scrotei com a malderta Justi Kopf É isso. Eu estou aqui do Zalb Agora vamos aqui Me aguentar Eu estou aqui